Então, o que mais uma pessoa chama, mudança, mudança, quero ligar a vocês que estão aqui muito tranquilo, muito like, muito cheio, vocês estão aqui com o coração, com o coração e a nossa primeira parte, nós estamos aqui com o coração, com o coração, com o coração e o coração. Nós vamos, não vamos nos pôr lugar, nós temos muito trabalho para a frente, nós estamos dando a primeira parte, essa primeira parte de um grande caminhão, que vai, que não vai eficaz, que nós vamos feir a frente, beber pastiga nos espéritos com ohr, mas filho na afeitura. Eu chargei muito energia, vamos chegar depois a caminhar, que é só para subir sairannos. Vamos dar respeito a salãoz. Vamos desgravar essa cidade pera querida que está tardada, pelos que estão aí, olha o nome de Nara Pablo, Alistair Rivera, que vamos ter, até por uma questão de princípio, tenho certeza, tanto o Nia, quanto o nosso perfeito, vamos respeitar os nossos adversários, vamos respeitar, porque nada mais constrói do que a verdade, a verdade, a coragem de enfrentar os desafios, de tirar as pedras do caminho, cada dia que tiver uma pedra maior, mais gente vai se escutar, para a gente tirar o primeiro caminho, e vocês que estão aqui, como pré-candidato da vereadora, vocês têm uma missão muito grande, são vocês que estão perto das pessoas que sofreram, das pessoas unidas, das pessoas físicas, que estão aqui o plano de uma mistura, o plano de um direito, o plano de uma administração de nós, então vocês precisam ser replicadores, duplicadores do pensamento do nosso perfeito, do projeto do nosso partido, de todos os partidos que estão nisso, para que a gente possa regratá-la uma pessoa, ter orgulho de ser uma pessoa, por isso que eu tenho que concluir dizendo que o nosso coração tem que bater na história, com os filhos da perfeição. do Moura do Pernambuco! Incluindo todos vocês, todos vocês, ajudando a construir a qualquer forma e na sonhão que queremos! Muito obrigado! Bom dia! Me permito cumprimentar a todos as pessoas que estão convôndo aqui a mim. Começo ao cumprimentar a todos. Eu cumprimento a agradecer o seu gesto de que, candidato com todas as condições de disputar a Prefeitura e o professor, entendeu e compreendeu a nossa mensagem para que nós pudéssemos estarmos juntos para cumprir aquilo que nos dá alegria e felicidade que é cuidar de quem mais precisa. Então, eu muito obrigado por estar conosco! Obrigado! 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 Eu quero, que eu vou laçar também no PSL como candidado, pré-candidato, goleador e candidato à eleição, o mesmo sentimento, Sérgio, de poder contar com você e com todos os seus estudiados para que nós possamos fazer a política que João Pessoa conhece e que uma pessoa deseja, que alguém à frente da Prefeitura, que tenha alma, que tenha coração, que tema a Deus e que tenha um compromisso de melhorar a vida das pessoas. Eu venho a dar um abraço a você e a sua professora. Vou apresentar também a Júlia do César e a Dito que desde o primeiro instante se dispuseram a caminhar nos juntos. Ao lado dos seus companheiros pré-candidatos, sempre me deram a garantia e a segurança de que nós estávamos juntos nessa caminhada, porque eles, como a maioria da nossa cidade, querem sim uma pessoa melhor, mais justa, mais humana e mais solidária. Eu te quero agradecer a você e a confiança que Deus vai nos permitir a atingir o objetivo. A mesma forma, eu venho a dizer. O meu agradecimento também a Júlia de que ao lado dos seus companheiros de partido, vale muito colaborar para que os nossos compromissos, que a nossa voz, que a nossa disposição de luta, que a nossa coragem de enfrentar a máquina do município e a máquina do governo do Estado vai chegar em todos os recantos da nossa cidade, porque nós temos certeza de que a nossa luta, temos fé em Deus que nós somos e seremos a melhor opção para lidar com a pessoa, para o nosso povo e para a nossa gente. Então, muito obrigado a todos os recantos. Então, muito obrigado a todos os recantos. Fazer o convívio é um agradecimento a todos os recantos, para não correr injustiça, os recantos, e vamos agradecer a todos os recantos, Perdendo bem que o senhor não faz isso aí. Perdendo bem para a ANUTE também, juntamente com o presidente do Estado do Deputado do Medivá, que vai compor o nosso Conselho Político, vai colaborar com a gente nessa caminhada. Obrigado por lembrar do que eu só fiz referência a todos os recantos aqui. O PS, o PS, o PS é devidamente representado, PSC, devidamente representado o político do Comandor, é que, com autidez, com determinação e com convicção que vai poder ajudar essa cidade, se dispôs, inclusive, de retirar no seu nome um gesto, também de humildade, chegou a ponto que, não até de ser treinado a vice, mas que, na hora da luta, convocaram pelos seus companheiros, que estiveram todos na minha casa, dizendo que o Partido estava unindo e que iam para a conversão devidamente legalmente marcada para o sábado de manhã. E, aqui, os fizeram para escolher ídolo com a luta, como o nosso vice, que eu só tenho a taxa da Deus, da qual a unidade e da sua vida. Enfim, minhas amigas e meus amigos, eu tenho certeza absoluta de que nós estamos dando o primeiro passo em uma caminhada. e toda caminhada começa exatamente no primeiro passo. E é confiante nessa e com segurança de que nós estamos no caminho certo, é que, cada dia, eu removo as minhas energias, as minhas forças, a minha fé e a minha vontade de servir a essa cidade. E sei, e como sei, de que você não pode fazer isso sozinho. Eu já disse e já admiti várias vezes. A minha formação é da Constituição Civil. Foi lá que eu aprendi, reconhecendo o valor e a importância dos mais humildes, mas também compreendendo que nem uma edificação ela é feita se não tiver a participação de todos os necessários para edificá-los. A Constituição Civil é importante tanto quanto o engenheiro ou o dono da empresa, o servente de pedreiro, o pedreiro, o encanador, o eletricista, o ferreiro, o capinteiro, o margineiro, o metoneiro, enfim, o apontador, todos que trabalham. E é com esse espírito, é com esse sentimento que eu peço a Deus todo dia, para que, se eu vier a ser prefeito, eu possa contar com a participação e a colaboração de todos que querem nos ajudar na construção de uma cidade mais humana, mais justa e mais solidária. Nós temos uma marca que vocês vão conhecer hoje. Essa marca é o que imponiza o nosso compromisso com ele e a nossa vontade de servir. Nós que estamos na cidade de cada casa, do amarelo e onde o sol nasce primeiro. Espero que sejamos um instrumento, eu, livro e cada um de vocês, para que nós possamos acreditar um futuro melhor, para que nós possamos ter a esperança no tempo e no coração, mas que a paixão esteja extraída do nosso peito, da nossa alma, da nossa mente, do nosso temor a Deus e do nosso compromisso de fazer o bem. Por isso que essa marca está redimindo toda a nossa vida e todo o nosso compromisso para com essa cidade. Nós vamos caminhar para o bem, nós vamos fazer e vamos ser ouvidos em todas as idades de uma pessoa, renovando os nossos compromissos com a saúde. Uma saúde que tenha um serviço prestado de qualidade, que seja humanizada, que se preocupe com aqueles que muitas vezes, quando tem a chance de ser atendido pelo médico, não tem o dinheiro para comprar o remédio. Se preocupar com uma criança, para que ela nunca chore na sua vida por fome ou falta de alimento na sua casa. E nos preocuparmos com os novos homens que dão uma educação de qualidade e respeito, não que só vai ensinar a ler e a escrever, mas para formar um cidadão, com treinamento, com qualificação, preparar para o mercado de trabalho, esclencar as portas e os caminhos das oportunidades, respeitar o trabalhador do mais simples e do mais humilde. Ser um trabalhador simples e humilde, alguém que você pode ser solidário, que você pode ser amigo e que você deve ajudá-lo, porque ele vai sonhar com o seu trabalho, com a sua força, com a sua competência, para sustentar a sua família de forma digna, de forma honesta e de uma forma feliz do seu lado. Nós não assumimos o compromisso de fazer com que a sociedade a gente se preocupe na administração com o tempo que as pessoas levam para a gente jogar de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Vamos economizar esse tempo com um belo projeto de modernidade humana, onde as pessoas gastem menos tempo se lhe jogando mais tempo no trabalho, aumentando a sua vida se colocando na hora extra, ou mesmo no lazer, ou mais ainda, convivendo com a sua família. Eu sou o nosso compromisso de ter uma administração que não precise ser maquiada, porque ela vai fazer, ela vai realizar, ela vai cuidar, ela vai estar presente na vida das pessoas para melhorarem a vida. e ajudem nessa caminhada com a sua família. Eu espero que vocês vejam como eu sou o instrumento de Deus para o bem dessa cidade. Espero que vocês colaborem. Eu disse na conversão que muitos não puderam estar presentes, que ter fé é afinar uma parte em branco e deixar que Deus a estrela. Agradeço a todos os nossos propósitos, conhece o nosso espírito, conhece a nossa alma e a nossa bondade de ferir. Vocês não imaginam como vocês me deixam feliz, estimulado e incentivado. Ao lado do livro e de cada um de vocês, nós vamos andar nessa cidade. Podem me convocar. Estarei presente para reunião, caminhar, até evento, o que vocês precisarem de mim. Eu te agradeço. Agradeço a todos os nossos amigos. Cada um de vocês tem certeza absoluta. Um dos sentimentos do ser humano que eu considero entre os mais novos. É o sentimento da gratidão. E tenho certeza absoluta. Cada um de vocês. Eu serei eternamente grato por vocês pegarem na minha mão, nessa caminhada, em favor da Brindade do Aleluia. Eu te agradeço. Aplausos